Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Areia Azul, será que a gente já vai ter essa disputa de cal logo de início? Seria muito interessante, ó, parece que tá tendo, hein? E já tá tendo aqui também com a equipe da F99, vindo pra cima, que isso é? Equipe da Dragões tá indo pra cima, vem na trocação, vai derrubando o primeiro jogador. Mentiraço incrível no crânio, já chega mais um, tá ali de caro 98, double caro 98 nesse momento. Já vem ali agora ativando o CR7, vem se movimentando, mas vai sendo derrubado. Vamos ali agora com o da Cruz, hein, finalizando. Vem ali agora de longe, vem tentando dar bala, já acertou mais uma bala ali agora, da Cruz avança. Tá indo pra cima, resta apenas ele, tá partindo, pulo tudo ou nada aqui na fábrica. Vem se movimentando, jogou pra direita, vem aqui agora, puxando pra esquerda. VTN retorna nesse momento, pegou a segunda cara 98, não, já pegou ali agora uma bala pra tentar se defender. A galera tá tentando ir pra cima. E GB3 finaliza e ainda manda aquele bandeirão pra dar farrope da Ryzen nesse momento, que tá buscando as eliminações, hein, fazendo chuva de granada nesse momento. Mas o VTN nesse momento não tá conseguindo, pelo menos, efetuar nenhum abate com a chuva de granada nesse momento. E a equipe da T10 tá indo pra cima. Conseguiu subir o morro, vem pra cima ali agora. A galera vem jogando o Gil, se defendendo. Tá indo pra cima aqui agora o Gil, se movimenta. Vem puxando aqui agora um pouco mais pra direita. Vem tentando dar bala. Foi tomando bala ali também, muito ralfado. Nesse momento, ali, Dezinho, também tá ali agora junto com eles. Já vem jogando granada, viu? Ali agora o defensário chegando, foi pra cima com tudo, subiu. Aquele capim sano já vai derrubando o primeiro jogador. Regra clara, derrubou um ruxo. O que a galera faz? Vai pra cima. Tá ali agora e vem sendo todo mundo eliminado nesse momento. Mas olha a Medlin trocando com a T10 e já colocou um jogador no chão. E a galera tá indo pra cima. Gil vem ali agora jogando gelo, vem se defendendo. A galera tá rajando muito o gelo da equipe adversária. Tá ali agora tomando um balaço. Olha agora o jogador da Medlinha. E vem na trocação ali agora. Vem dando muita bala. Vem tentando ali derrubar. Derrubou ali agora o Aski nesse momento. Finaliza. Tá, galera. Tá ali agora no cover fixo. Tá dentro da casa. Já vem pedindo seus respectivos drops. E vai sendo eliminado. A equipe da T10 nesse momento. Enquanto vemos a equipe da Fazupé tentando fazer aquela pré-leitura da movimentação da equipe adversária. E tá ali agora segurando. Pelo visto que vem se movimentando e tá indo pra cima. Já tem o jogador ali agora derrubado. Lançou um gelo ali um tanto quanto flutuante. Mas conseguiu chegar ali agora o Jota. Tá indo pra cima. Vem tentando derrubar. Vem tentando ali agora salvar o seu companheiro de squad. Vamos ali agora com a Pela de longe. Vem dando suporte. Enquanto isso, a equipe da F99 avança. Já perdeu o Pelezinho. Mas vamos ali agora com mais um jogador derrubado. Resta apenas nesse momento. Apenas o KNZ e o Pereira. Vem se movimentando. Tá indo pra cima. Vai ruxando. Vem ali agora na movimentação. E o Jota sim carrega de finalizar a equipe da F99. Enquanto isso, tá ali no meio do salseiro. Tá no meio da trocação. Tá ali se movimentando. Conseguiu resgatar ali agora. Conseguiu levantar um jogador. Mas a equipe da Faz o Pé avança. Uma equipe também que tem um potencial fortíssimo. Fortíssimo pra assumir ali a ponta da tabela. E vem com tudo. A equipe da Faz o Pé que teve um desenvolvimento também magnífico. Até chegar a colocação aonde está. Que é a terceira colocação. Nesse momento, apenas alguns pontos ali agora. Abaixo do primeiro colocado. E tá fazendo o que pode pra se manter viva. Nesse momento, vão se encontrando. Merdelin, primeiro, segundo e terceiro colocados. Nessa parte do mapa, hein, Cris? São 21 vivos. Com toda certeza, Toretê. É muito interessante. Porque provavelmente essas equipes vão se enfrentar. A gente tem ali a Faz o Pé trocando com a Netshoes. Que tá, inclusive, em quarto lugar, né? Tão na sequência ali deles na tabela. Então, conseguir essas eliminações é muito interessante. E, principalmente, se essas três equipes se enfrentarem ali no finalzinho, né? A diferença de pontuação é pouquíssima, né? É garantido o posicionamento nessa colocação. Enquanto isso, a equipe da Dólares vão se alegar com o Ghost. Vem dando muita bala. Leozinho já é eliminado. Vem jogando dois gelos ali pra tentar se defender. Subiu o Ghost. Se defende também. Foi pra cima. Vem ali agora se defendendo pelas costas. Jogou gelo. Se defendeu. Complex vai derrubando. Tá indo pra cima ali agora o brabo. Mas o Ghost elimina ali agora, se eu não me engano, o último jogador da equipe da Dragões. Jogou muito, né? Tava numa situação complicada. Conseguiu ali sobressair. Agora os crias acabam eliminando a equipe da Medellín, Toretto. E o Splash fazendo ali três kills pra cima da equipe da Medellín. Vamos agora com seis jogadores. É três jogadores da equipe dos crias e três jogadores da equipe da Dólares. Tá ali agora se movimentando. Mito vem jogando granada. Remessou a primeira. Já marcando o jogador e efetuando o dano. Jogou a segunda. Galera vem ali agora ativando o CR7. Vai se preparando. Splash. Ativa o CR7. Preparou. Ali agora a granada esquentou. Jogou. Scroll vai sendo derrubado. Splash vem preparando mais uma. Preparou a segunda. A terceira. Complex. Vem finalizando o scroll. A galera tá indo pra cima. Já jogou a granada congelante. Complex. Vem ali agora com a famosa Balbal. Tá indo pra cima dos jogadores. São cinco vivos. Já são dois da equipe dos crias. Já finalizados. Foi ali agora por dentro da zona elétrica. A baque vai caindo. Resta apenas o Splash. A galera tá indo pra cima. De longe tá fazendo a marcação. Ali agora o Mito vai sendo eliminado. Em segundo e em terceiro lugar. Com certeza vamos ter uma mexidinha ali na... Vou testar. Eu vou falar que pode acontecer sim. De fato aconteceu. Então podemos... Foi muito complicado, né? Pra ambas as equipes. Você vê a Dólares aí. Vizinho que tava no chão. Mas foi colocado, né? Recebeu suporte. Foi colocado de volta pro game. Eita! Aí o Jucanela, eles deu... Ficou, né? Ficou parado. Tomou tá ligado, né? É isso, meus queridos. Ficou ali parado na janela. Cacala no vento. Tomou aquele tá ligado. A galera já chegou ali agora. Já levanta o jogador. Joga gelo nesse momento. Jogou o gelo ali agora. Vem se defendendo. A galera tá indo pra cima. Porque a regra é clara. Derrubou um ruxo. O que a galera vai? Faz. Vai pra cima. Mas nesse momento o Dantes vai sendo derrubado. A galera indo pra cima. Vai sendo derrubada. Nesse momento. Foi o Dantes. Foi o Guizinho. Foi sendo derrubado. Tavam os quatro jogadores ali nesse momento. Vamos ali agora com a equipe da Alive. Que nesse momento joga gelo. Prepara a granada ali agora. O PHX jogou granada. A equipe da F99 se movimenta. Vai pra cima. Vamos ali agora com o Pereira. Para o outro. Cruzou o kit médico. Cuidado, Pereira. Cuidado. Se ficar parado. Vai tomar. O tá ligado. Mas olha aqui o que vai fazendo o Pelézinho nesse momento. Já mandando aquela babousada na cara do adversário. Vamos ali agora com o PHX. Vai derrubando também. Vem pra trocação. Vem ali agora. Mais um jogador. Vai sendo derrubado. A galera vem finalizando. F99. Vai se sobressaindo nesse momento. A galera vem ali agora utilizando. Já utilizando o CR7. Vem pra trocação nesse momento. Já vem ali agora utilizando o kit médico. Já vai dando aquela calmada. Respira. A RAF se movimenta. Já perdeu nesse momento o Moraes. Vem ali agora de longe. Vem tentando subir o capa. Vem ali agora fazendo aquele zigue-zague. Vem nas barreiras de gelo. Vem finalizando. Vem pra cima. F99 finaliza. Vai conquistar esse avanço na trocação. Aqui agora. Vem dando muita bala. Só vai que ele tá pulsando. Mas não consegue finalizar. Enquanto isso, uma trocação simultânea com a equipe da Dólares nesse momento. Já temos ali o complexo eliminado. Temos ali agora o mito. Já vai sendo derrubado. Vamos acompanhando o Leozinho. Trocação de um lado. Trocação do outro. Equipe da Dólares aí sendo eliminada nesse momento pela equipe da Dólares. E do outro lado temos a equipe da Medellin passando por trocação nesse momento. Vem ali agora. Temos o VSR também eliminando. O Leozinho tá indo pra cima. Vem rasgando o gelo da equipe adversária. Vem tentando mais um. Vem ali agora nesse momento. Vem se movimentando. Pelo visto num tiraço de lança. Finaliza os jogadores ali da T10. E vamos continuando com essa trocação contra a equipe da Medellin nesse momento. Que agora tem trocação de um lado. Trocação do outro. Tem trocação dos dois lados nesse momento. Tava dando bala ali agora pra cima da equipe da Ryze. E nesse momento tá recebendo bala. Vamos ali agora acompanhando o Greg. Scrawley vem finalizando o primeiro jogador da equipe. Da Medellin. Um tapasso maravilhoso. Greg vando aquela bala. Pensando pra cima da equipe adversária. Vai derrubando o splash. Enquanto isso Scrawley avança. Vem na trocação ali agora. Vai sendo derrubada. Galera tá indo pra cima. Vamos com o Greg. Vem pra trocação. Derrubando mais um jogador. Finaliza o primeiro. Finaliza o segundo. Vamos ali agora nesse momento com o 2-9. Se movimenta. Dando aquela bala insana. Tá ali agora o splash. Tá tentando chegar ali agora no seu companheiro de squad. Mas a galera tá ali agora utilizando o kit médico. Do lado a galera já vem se preparando. Já conseguiu salvar. Vai sendo derrubado. Vai tomando bala ali agora nas costas. Pelo visto tá sem a famosa barreira de gelo. Vamos ali agora com o Greg. Vem utilizando o kit médico. A galera parou ali agora. Então os dois jogadores da Medellin. Parou. Pensou. Vem evitando trocação. Vai contacionando. Nesse momento deixa ali agora de efetuar os abates. Quase chegando no cover fixo. Vem ali agora tentando salvar o jogador. Fica complicado. Quase vai sendo finalizado. Equipe da Ryze vai descontando. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro nesse momento. Agora a negativa dele do lado direito. O vulgo esquerdo da equipe da Faz o P. Vai ter que ter muito gelo pra conseguir avançar nesse momento. Equipe da TG já vai garantindo o seu posicionamento. Vem tentando dar bala. Dá cruz. Dá uma bala aqui. Já vem ali agora retornando. Pega o posicionamento. Vem jogando aquela granada. Congelante. Pra tentar ali se defender um pouco. Guizinho avança. Vem tentando dar bala. Galera tá indo pra cima. Vem ficando no high ground. Preparou. Guizinho tá indo pra cima. Jogou gelo. Vem pra trocação do palaço. Vai eliminando. Excelente. Com oito abates na conta. Consegue encaixar esse buia. Perderam o Dante. O magnífico que ele e toda a equipe da Faz o P. É basicamente 11 pontos que separa a Medellín da Dólares. Tudo pode acontecer. E é esse. É o hype que faz a emoção no Grand Slam. Dá T10. Esse Gil vem na movimentação. Ele agora vem tentando dar bala. Ficou complicadíssimo. Enroscado ali agora no gelo. Vem tomando muita bala. Vai sendo derrubado. Nesse momento. Amorim mete o pé. Amorim corre. Amorim. Porque a equipe nesse momento vai sendo eliminada. Vamos ali agora com o Dante. Galera tá indo pra cima. Vem na trocação. Jimmy G7 já se encarrega de fazer ali agora as eliminações pra cima da equipe da Live. Temos a F99 também passando por trocação. Fazendo muitas eliminações nesse momento. A equipe da Netshoes já vem derrubando o primeiro jogador da equipe da Fazupé. Ainda vem se movimentando. Tá ali agora preparando a granada. O terror. Já prepara a granada. Se movimenta. Tá indo pra cima. A equipe da Netshoes já vem contabilizando mais um abate nesse momento. Vem tentando subir aquele capim insano ali. Agora o Fallen. Vai sendo derrubado. Aqui agora o Guizinho. Galera tá na parte superior. Já vem ali agora se defendendo. Não pode esquecer que ainda tem ali ó. O jogador ali da Noxus. O Mansur. Olha isso. Tá ali agora esperando o momento certo oportuno. Pra também contabilizar um abatezinho aí também, Cris. Pois é, né. Tá tentando ali buscar uma eliminação ou outra. Mas a situação dele tá um pouco difícil, né. Eles tão bem coladinhos. Se conseguisse colocar um jogador ali no chão que fosse, teria o outro pra conseguir dar suporte. Botar aquele gelo. Enfim. Ah, não sei se conseguisse eliminar os dois. Mas a arma de plasma, ela é complicada, né, Toretto? É isso. Tá ali num bom posicionamento. Tá ali de boa. Tranquilo. Favorável. E temos a equipe da Netshoes já passando por um grave problema. Já perdendo dois jogadores nesse momento. E é o que a equipe da Fazupi ali aproveita essa oportunidade. Trocação já vai sendo derrubado. Dantes, nesse momento, o terror vai se defendendo. Derrubou o jogador. Tá ali agora com a famosa pistolinha de lança-granada. Vem na trocação. Vai sendo derrubado nesse momento. Chega o Guizinho. Vem dando muita bala. Finaliza. E temos o Apela correndo muito. Também tentando garantir o posicionamento na tabela. Pois é, né, situação complicada porque, mais uma vez, a gente tem ali equipes que estão... Agora não, né, porque a Fazupi conseguiu sobressair, pegar ali o segundo lugar, se eu não me engano. E a Netshoes se manter. Eu fico com menos 100 pontos, mas continuo chamando de Miranha pra sempre. Tô contigo, Luan. É isso, meus queridos. Enquanto isso, tá rolando trocação nesse momento. A equipe da F99 vai contabilizando mais um abate nesse momento. Equipe da F99 que se movimenta. Se não vier agora derrubando o primeiro jogador da F99. Vem tentando dar bala. Vem tentando de longe encaixar aquele satisfatório. Dia 80. Kainiziel agora se prepara. Que a galera tá vindo, tá ruxando. Vem ali agora tentando subir aquele capinsano. Já preparando aquela famosa baubau. Vindo pra cima. A galera vem dando muita bala. Dois pra cima dele na trocação. E vai sendo finalizado. É, mas complicado. Vem pra trocação ali agora. Vai tentando ali uma estratégia pra se manter vivo ao descer dessa montanha. Quarta safe D marcada no mapa nesse momento. A equipe da Faz o P já vem garantindo ali o seu pedacinho de quarta safe Cris. Muito bem posicionados como sempre, né? A gente sempre menciona aqui a leitura que a Faz o P tem. Mas, ó, estão sendo espotados. É a Faz o P que tá ali dentro da... Eita! Vai tomando um balaço nesse momento. É a Medellin. Vem ali agora passando por trocação. A galera tá indo pra cima. Tá rushando. Vem garantindo o posicionamento. Tá ali também se garantindo nessa quarta safe. A galera vem jogando granada. Preparando. Jogou muito bem. É granada de um lado. Granada do outro. Vamos ali agora com o laço ali. Se movimenta. Mas que... A galera já vem preparando ali. Agora a mina vem jogando gelo. Já vai... Já vai defendendo o seu espaço. Enquanto isso, a equipe da Dollars já vem se movimentando. E nesse momento garantindo também ali um pedacinho dessa safe. Vamos ali agora com o Lauren. A equipe da TG ali vem eliminando. Ghost. Joga gelo do lado. Joga gelo do outro. Vem ali agora entre aspas se trancando. E já vai ali agora levantando o sniper. A galera que tá dentro de safe. Precisa nesse momento apenas manter ali o posicionamento. Enquanto essa equipe da TG tá ali agora passando por trocação. Vamos ali agora com o Lauren. Pelo visto tá lá bugado ali pra tentar resgatar um dos jogadores. E tá ali utilizando o kit médico. Enquanto isso, vamos ali agora com o Lass. Ele vem jogando aquela famosa granada congelante. Ali pra cima do adversário. Solid nesse momento vai sendo eliminado. Vai ficando complicadíssimo pra equipe da TG ali também. A equipe da Faz o P. Já vem se movimentando. Já vem tentando garantir o espaço também nessa quinta safe. São 15 vivos nesse momento. A galera tá indo pra cima com tudo. Vem eliminando a equipe da Ryze. Faz mais uma eliminação nesse momento. Vamos aqui agora com a equipe da Medellin. Tá indo pra trocação. Vai ter que se movimentar. A galera pede ali agora os respectivos drops. Já garante mais uma eliminação nesse momento. Tentando visualizar se tem algum jogador inimigo. Ali um pouco mais adiante. Sniper. A galera vem calculando. Temos a equipe da Ryze também que está com todos os jogadores intactos nesse momento. E se movimenta. Já vem ali agora pra trocação. Já vai sendo derrubado primeiro. Enquanto isso o Sniper aproveita as trocações e vai metendo o pé. Tá indo pra cima. Olha isso. Olha o que vem fazendo a equipe da Medellin. Mask. Vai sendo derrubado. Eliminado nesse momento. Vem pra cima ali agora. Fallen. Vem pra trocação. Vem ali agora tentando se defender. Vem garantindo mais uma eliminação nesse momento. Vai caindo pra safe ali. O Guizinho. Vai sendo eliminado. Fallen. São dois jogadores vivos. Pela, né? A Netshoes ele conseguiu eliminar os três jogadores da Medellin do nada. Não conseguia entender o que aconteceu ali. A gente não pôde acompanhar a trocação. E agora bora ver quem leva melhor. Se é a dobradinha da Faz o P ou se é o primeiro buia da Netshoes no dia de hoje. E está tudo nas mãos do nosso queridíssimo Fallen e também nas mãos do Apela. Vem ali agora se movimentando. Vem jogando granada. Enquanto isso, vem rotacionando. Vem ali agora. Vem tentando dar aquela bala. Vem tentando subir aquele capa. Não consegue. Deu a primeira bala. Deu a segunda. Se movimenta. Fallen. Vem pra cima. Vem tentando dar a bala. A gente pode ter certeza que vai dar uma mexidinha aí nessa pontuação. O Cial do dia de hoje faz o P dominando com 85 pontos. Medellin na segunda colocação. Seguidas de Netshoes. Vamos ali agora nessa trocação. E vem eliminando ou contabilizando também assim os seus abates. Pois é, né? A T10 está conseguindo trazer boas eliminações também. A Noxus não encaixa um bom jogo no dia de hoje, né? E vem ali agora a galera passando por essa treta aqui dentro da zona elétrica. Galera, está ali agora o Splash. Levou sorte o Splash nesse momento? Acredito que tenha sido o Splash. Vem ali agora pegando a viatura. Vai pegando a viatura e metendo o pé ali porque vai bater a segunda safe e fica cada vez mais complicado. Pois é, né? Esse gás já começa a incomodar um pouquinho mais, fazer essa marcação aí de dentro, né? Complica um pouco. O Ricom acabou caindo. Pode ser muito prejudicial segurar esse posicionamento porque sabe que tem gente ali nas costas. São os crias que estão vindo quente nessa queda. E na hora de entrar nessa safe também podem ser surpreendidos por alguma outra equipe que já esteja ali bem posicionada. Então, pode ser prejudicial pra faz o pé que até então é líder da tabelinha, né, Toretto? Muito prejudicial. E nesse momento temos ali agora o nosso queridíssimo 2-9, que estava muito bem posicionado, dando muita bala. Mas corre também porque essa safe, essa zona elétrica de segunda pra terceira safe fica cada vez mais pesada. E vai dando bala ali agora o Ricom. Vai ficar arriscando uma estratégia um tanto quanto diferente e vai pagando o preço por isso. Temos ali agora o Dantes já pegando o carro novamente. Vem se movimentando. E são três jogadores. Ricom vai tentar ali agora pegar o carro e meter o pé. Tá ali agora com o kit médico. Pegou, vai tentar rilar, vai ficar complicado, mas não conseguiu. Vai tentar ali agora nesse momento utilizar o kit médico. Conseguiu. Parece que agora sim. Agora vai. Utilizou o primeiro, utilizou o segundo. É o tempo de entrar pra dentro do carro e sair de dentro dessa zona elétrica. Vamos enquanto isso, vamos com trocação que agora contra a equipe da Netshoes e a equipe da Dragões. Jota, vem pegando ali agora negativo um pouco mais à direita da equipe da Netshoes. Temos ali agora a trocação, ó. São dois jogadores. Um jogador é eliminado, um jogador é derrubado. É o Jota. Vamos aqui agora com a Pela. Flip tá ali agora também. Já vai resgatando mais um jogador ali agora da equipe da Dragões. Chegou com tudo e vai eliminando a equipe da Netshoes. Nessa quarta queda. E também a gente vê a Dólares sofrendo nas mãos da F99. É isso mesmo? E vamos aqui agora com a equipe da Dólares passando por trocação. Já temos o Ghost eliminado nesse momento. Mito preparando ali agora a granada. F99 um pouco mais ali do lado de fora garantindo ali a saída. Vem com o Pelézinho. São os quatro jogadores. Tem a vantagem numérica no número de players. A galera vem jogando gelo. Vem jogando gelo. Tá ali agora também a equipe da Dólares jogando granada. Conseguiu resgatar ele agora. Levantaram o Pelézinho. Se movimenta. Solvaine. Tá indo pra cima. Galera vem ali agora com a famosa Balbao. Vem dando ali aquele tiro tentando encaixar o Kappa. E tá ali se movimentando. Galera vem ali. Já na saída. Tentando segurar a equipe da Dólares. Que precisa evacuar de dentro de Sky. Que precisa ir pra essa próxima safe que já está diminuindo. Mas já derrubou o primeiro jogador. Elimina. Complex. Se movimenta junto com ele Leãozinho. Um pouco mais atrás Mito. Galera vem dando espaço. Vem subindo. Vem tomando bala ali. Agora joga o gelo. Galera vem tentando dar bala. Já deu ali agora 129 complexos. Vem tentando derrubar. Galera pelo visto vai caindo pra zona elétrica. Mito vai sendo derrubado. Zona elétrica tá se aproximando. Temos ali ainda o complexo. A galera vai pra trocação. Temos ali a equipe da Faz o P rotacionando. Vem dando bala. Resta apenas o Guizinho. Tá ali agora do lado. Vem fazendo as suas eliminações também. Dólares de um lado. Faz o P do outro. Tá ali agora dentro da zona elétrica. Vai ficando cada vez mais complicado pra equipe da Faz o P assim também. Como pra equipe da Dólares. Só resta o Leozinho pra Dólares e também o Guizinho pra Faz o P. Tá ali agora utilizando o kit médico. Precisa sair daí de dentro dessa zona elétrica o quanto antes. Temos ali agora a equipe da F99 também sendo eliminada. Equipe da Live. Vem garantindo o posicionamento. Um ótimo posicionamento a respeito. Já vai derrubando o primeiro jogador. Rafis. Já tá ali agora a sua equipe. Pra conseguir levantar o jogador. Ele agora do lado. Já vai sendo levantado. Temos nesse momento. Rafis já utilizando ali agora aquela famosa... Famoso inalador. E temos a equipe da T10 também. Que está intacta nesse momento. Tá com seus quatro integrantes vivos. Dando aquele famoso trabalho pras equipes que estão saindo de dentro da zona elétrica nesse momento. Galera vem ali agora se movimentando. Garantindo o posicionamento. Enquanto isso, a T10 ali o LLzinho vem eliminando a equipe da Dragões. São oito vivos. Galera se movimenta. Já vai se encarregando de garantir aqui agora... Um pedaço dessa parte nesse momento. Mas vai caindo ali agora. Gil. Temos o LLzinho que também vai sendo derrubado. Amorim. Gil. Um pouco mais atrás. Galera vem fazendo flunk. Foi tomando balaço ali agora. Amorim vai sendo derrubado. Resta ali agora apenas o Kelfi. Vem na trocação. Rafi! A Fazupé caiu ali na sexta colocação. Todas com quase nenhum abate, né? Dólares com... Do primeiro até a quinta colocação. A galera que tá implacando. R$ 9,6. Um. A Fazupé abre aí, ó. Da segunda colocação, basicamente, R$ 30. Equipe da Netshoes, se eu não estiver enganado, vai eliminando. Equipe dos Crias, nesse momento. Daqui a pouco a produção confirma pra gente esse abate aí. Vamos ali agora com o Ghost. Vem ali agora se movimentando. Tá ali agora quietinho. Vai derrubando o Dantes nesse momento. A cadera tá indo pra cima. Vem aí, chega ali agora o Fallen. Vem pra trocação. Já vem ali ativando ali agora o Serg 7. Se movimenta. Resta apenas o Fallen nesse momento. Olha o mito. Já vem ali agora, já subindo. Ali com a famosa miranha. E já vem resgatando o Ghost. Já vem levantando o Ghost nesse momento. E já se movimenta e vai pra cima. Nesse momento, o do Fallen. Equipe da Faz o P, que está no topo da tabela. Equipe da Dólares, nesse momento, tá ali também. Na segunda colocação. E mito tá indo na caça. Tá brincando de caçador. Nesse momento, pra cima da equipe da Faz o P, Cris. Pois é, né? A gente falou sobre a contestação de Cal. Aparentemente, rolou aí uma disputa entre a Faz o P e a Dólares, né? Mas, ó. A Faz o P colocou mais um jogador da Dólares no chão, hein? Temos nesse momento... Foi eliminado ali o jogador flop da equipe da Netshoes num balaço incrível. Inclusive, deu até uma... Já tava bugado ali, né, professor? Não tem o mito da equipe da Dólares que está vivo. Temos a equipe da Live viva aí também. A equipe da Ryzen indo pra dentro da Zona Elétrica e fazendo as suas eliminações. Já estamos aqui agora na segunda safe. Caminhando pra essa terceira safe. 18 vivos e a galera indo pra cima. Ai, gente. Tá começando a chegar no finalzinho da quinta queda. A gente tocou um jogador no chão. Na verdade, dois. E vamos ali agora nesse momento. Foi tomando um balaço ali agora o Lauren. E resta apenas um jogador da equipe da Medellín. Vai ficar complicadíssimo ali agora. Agora fica difícil avançar pra essa terceira safe. Que daqui exatos 37 segundos vai estar sendo finalizada nesse momento. E tem a galera da TG fazendo aquela marcação insana. Fica complicadíssimo, hein, Cris? Com toda certeza, né? A Medellín que tava com toda a vantagem possível, né? Pra ir em busca de encurtar essa pontuação. É o mito que tá ainda no jogo. Enfim. Mas poderia sobressair nessa situação. E acaba, né, ficando numa situação complicada. Apenas com o jogador vai ter que fazer a boa. Vai ter que bater no peito. Galera, tá por trocação ali embaixo. E ele tentando ali, de uma certa forma, tentando visgar um abate nesse momento. E vamos ali agora com a equipe da Ryze. Tomou um balaço ali agora e vai sendo derrubado. A galera se movimenta. São 11 vivos. Aqui agora pra equipe da Ryze. Temos a equipe da Live também com os quatro integrantes segurando muito. Nesse momento. Vamos ali agora com o PHX. Vem se jogando. Vai ali agora utilizando o kit médico. E temos ali o Fubuki. Já deu um balaço pra cima do Mansur. E vai finalizando. Conseguiu colocar a bala no crânio do adversário e finalizar. Temos aqui agora nesse momento o Gila. Se movimenta. São 10 vivos nesse momento. Solid. Lauren já vai sendo derrubado. Vai ali agora jogando o Gila. Ativa a CR7. Se movimenta. Vem ali agora tacando granada. Tá jogando muito. Derruba ali agora mais dois jogadores. E a galera avança. São 7 vivos. Vem de longe ali agora a galera dando bala. Pega a X. Ativa ali agora o CR7. Já foi ali agora se movimentando. Quase vai acertando a granada. Hafs. Já vem a galera garantindo o posicionamento. Nesse momento também. Enquanto isso temos. Olha o posicionamento do Mask. Tá segurando ali ainda. Permanece vivo. Vai garantindo ali o ponto. Pelo posicionamento. Enquanto isso avança a equipe da Ryze. Tá com trocação ali agora também. A galera vem se movimentando. Vem jogando o Gila. Tá avançando. Tá indo pra cima. Fubuki. Tá caçando ali agora os jogadores. Vem pra trocação. Vem pra cima. Equipe da Ryze. Pelo visto resta apenas o Mask. Nesse momento. Tá ali ó. Já vem fazendo mais uma eliminação. É o famoso 1x1. Vem chegando aqui agora a Sefi nesse momento. Tá indo pra cima. Será que vai emplacar o Buia? Vem se movimentando. Trocou posicionamento. Mas não. Porque tinha o idiom. E os seus abates de tá rolando. Trocação nesse momento. Porque está havendo quebra de cal aqui agora. Não sei com quem. Mas tá rolando trocação. E nesse momento o Solid já vai sendo derrubado. Vamos acompanhando o Lauren. Nesse momento já com uma Thompson ali nas mãos. indo pra cima. Tá sendo derrubado o BSR nesse momento. A galera tá indo pra cima. Vai sendo derrubado o Lauren aqui agora. A galera tá indo pra cima. Temos a equipe da Noxus já eliminando. E a Dragões manda a bandeira pra equipe adversária. Se rotacionaram pra Clock. Estão pegando. Estão punindo a galera da Dragões. Mas também estão sendo punidos aí. É isso. Já temos a galera ali agora eliminando. Temos eliminação também lá com a equipe da Live. Vamos aqui agora acompanhar a equipe da Dragões. E a equipe da Dollars. Nesse momento que já tem dois jogadores derrubados. Equipe da Dragões ali mandando o bandeirão. Já logo pra cima da equipe da TG sendo eliminadas. E temos nesse momento a equipe da Dragões também fazendo eliminações. Vai eliminando a equipe da TG. Vem ali agora fazendo algumas eliminações pra cima da equipe da Dollars. Enquanto isso, o brabo pelo amanece ali ainda. Tá ali pulando. Sabe que se ficar parado pode tomar. Tá ligado? E tá mandando aquele emojizinho. Enquanto isso, vamos aqui agora com a equipe da Live. Vamos com o Rafis. Que vai meter no pé nesse momento. São dois jogadores eliminados. O jogador da equipe da Live metendo o pé. Se encerra a trocação ali entre as duas equipes. Enquanto isso, vamos aqui agora com a equipe da Dollars. É um mito complexo. É os dois jogadores indo pra cima da equipe da Dragões. Dragões nesse momento sendo completamente eliminada. A galera tava ali segurando o posicionamento. Faz o rush. A equipe da Dollars e finaliza. E temos o complexo com quatro abates nesse momento. Vamos ali agora com a equipe da Fazupé. Vem rotacionando ali agora por o Mazelétric. Já vem ali agora pegando a negativa. E vem também tentando garantir um posicionamento dentro dessa primeira safe. Que já temos 32 íons, Cris. É, a situação aqui tá muito avançada, eu diria, Toretto. A gente começou com muitas trocações acontecendo ali inicialmente. Algumas equipes estão dentro da queda, o que é muito... E temos ali o Mask. Trocação insana aqui agora nesse momento com a equipe da Medellin. Vem agora pra trocação, vem jogando gelo. Mask vem se defendendo. Vamos ali agora com o Greg. Equipe intacta ali agora com os quatro jogadores vivos. Vem pulando. Vem se movimentando. Vem tentando dar bala. Derruba mais um. Galera tá indo pra cima. A galera vem jogando granada. Mask vai sendo derrubado. Vem sendo eliminado. Olha isso, equipe dos Crias. Vai batendo de frente. É Bach. 2-9 foi pra cima ali. Agora o Sniper deu. Foi se... Vai sendo derrubado. Quem vai sendo derrubado nesse momento aqui agora é o Bach. Mas 2-9 estava ali pra sacramentar os seus abates e manter a equipe viva. Mas pelo visto tá chegando mais uma equipe pra trocação nesse momento. Vem ali agora. Tá tentando subir o capa. Não consegue. Joga gelo. Tá ali agora se defendendo. Olha a equipe aqui agora da Netshoes. Vem também fazendo os seus abates. Vem pegando o lançador. A galera tá indo pra cima. Vem se movimentando. Vai ficando uma situação complicadíssima. Aqui agora pra equipe dos Crias. Porque a F99 vem pra cima com tudo. Finaliza ali os jogadores. E isso sobressai nessa trocação. A equipe da F99. A galera vem se movimentando. Tá indo pra cima. Pelo visto a galera da F99 vai metendo o pé. Vem evitando a trocação ali agora. Mas tá indo pra cima. Vamos ali agora com a Pela. Ameaçou preparar aquela granada. Não. A galera jogou gelo. Tá avançando. Tá tentando ali agora. Sacramentaram seus abates. E resta apenas o KNZ nesse momento. A galera tá ali agora. Tá na negativa. Tá jogando granada. Deu bala no primeiro. Deu bala no segundo. Joga gelo. A galera tá indo pra cima. Vem derrubando. Olha isso. Vem sacramentando mais um abate. Joga gelo. A galera vem utilizando a habilidade do Skyler. Jogou dois gelos ali agora pra não ter dúvida. Porque vai conseguir criar um cover fixo. Vem ali agora pra cima. Tá se movimentando. Tá buscando. A galera tá indo pra cima ali agora. Vamos com a Pela. Vem dando bala. E vai finalizando. A gente fica na dúvida de quem fica em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque faz o P. E a Dólares, se não me engano, ainda estão no jogo. Estão no jogo. E a equipe da Ryze vai sacramentando mais um abate. Nesse momento. Vamos ali agora com a galera na trocação. Vem dando bala. Tá ali agora com a famosa Barrett. Vem rajando muito ali agora. Agora o jogador nesse momento. A galera tá no gelo. Vem se defendendo. A equipe da Ryze tá ali agora. Os quatro integrantes vivos. E a galera tá indo pra cima. Vem se movimentando. Tá ali dando bala. Segunda safe vai sendo finalizada. Tomou um balaço ali agora. Nesse momento o Fubuki. Enquanto isso, o Mito. E também o Complexo de dentro. Ali agora da Zona Elétrica. Vem dando bala. Temos o Complexo. Vem se movimentando. Tá dando bala sozinho pra cima da equipe da Ryze. Tá segurando. Enquanto isso, o Mito vem ali agora pra dentro. No dia safe. Tá ali agora jogando gelo. Vem se movimentando. Vem jogando muito gelo nesse momento. Consegue avançar. Conseguiu sair. Preparou ali agora a granada. Vem preparar no armamento. Já criou ali agora também o caminho pro Complexo. O Complexo tá ali agora. Vem ali nesse momento. O Fubuki vai ser abatido. O Complexo precisa sair nesse momento de dentro da Zona Elétrica. Vem finalizando. Olha isso. Mito vem se aproximando. Tá indo pra cima. Foi tomando muita pala ali agora. Mesmo de dentro da Zona Elétrica. Jogou gelo de novo. O Jogento ativou. O CR7 joga muito. Joga muito, garoto Mito. E vem ali agora se defendendo. O Complexo. Tá ali agora dando bala. A galera tá jogando granada. Vem se defendendo como pode. Enquanto isso, temos a equipe da Faz o P intacta nesse momento. Vem se movimentando. Mito vem fazendo seu abate pra cima do Injohn nesse momento. Ali agora a equipe da Ryze. Faz o P. Tá indo pra cima. São sete vivos. E a equipe da Faz o P contra a equipe da Dólares aqui agora, hein? Galera tá indo pra cima. É primeiro e segundo. Temos ali agora o Complexo. Temos o Mito. A galera vem pegando a negativa. Vai tomando um balaço. Ficou parado. Tomou. Tá ligado. O Mito vem ali agora pra cima. É o momento. Vai sendo eliminado. Lápto.